Olá pessoal, o Júnior mais uma vez com vocês e hoje vamos fazer uma disputinha aqui entre o importado e o nacional. Quem será que ganha essa disputa em termos de refrigeração para o seu CPU? Vamos fazer um pequeno teste de stress agora com ele, tá? Para ver como que ele se comporta nesse proceder que a gente está utilizando aqui, que é um Ryzen 5 5700G. Vamos ver nesse teste agora como que ele vai se comportar. A placa-mãe que eu estou utilizando é uma B550H Elite. Memória, 16GB sem dual channel, sem overclock. Parte gráfica é integrada mesmo, não coloquei placa de vídeo. E vamos no teste. Primeiro teste de stress nele aqui, vou iniciar e vamos ver como que ele reage agora. Não vou deixar muito tempo, porque já dá para a gente ter uma base de como ele vai se comportar. Mas a princípio ali, ele está em sua carga máxima, né? De 4.400 MHz. E a sua temperatura não passa de 58 graus. Trabalhando em uma operagem bem alta. Aí, ó. CPU em 100% de atividade. E esse Air Cooler, dando conta, 60 graus agora, ó. Mas creio que vai ficar por aí mesmo. Eu vejo aqui na vazão de vento, colocando a mão, que aumentou bastante, tá? Ele está... Deu um tipo um turbozinho nele aqui. Bom, estarei estopando esse teste de stress agora. Já deu para a gente ter uma ideia do que acontece com ele. Prontinho, tudo instalado. Já no Windows, toda a mesma tela, utilizada a mesma plataforma. Vamos conferir se é a mesma plataforma mesmo. CPU, Ryzen 5 5600G. Placa-mãe. Placa-mãe. É uma B550M, a Horus Elite. Memória, 16 GB. Sem overclock. Placa gráfica é integrada mesmo. E vamos partir para o teste. A princípio aqui, no Windows. Com os mesmos... Com os mesmos aplicativos abertos no outro, né? Que a gente estava vendo aqui. Que eu estou fazendo o OBS. Estou utilizando para gravar a tela. Somente isso. No mesmo sistema que o outro. No Windows, por enquanto. Ligeiro ganho. Do Redragon. Ligeiro ganho. Agora vamos ver no teste de stress como ele se sai. Colocamos em sua carga máxima aí. 60 graus. Ele atingiu 60 graus mais rápido, hein? 61. 60 e pouquinho. Vamos deixar um pouquinho mais aqui. Para ser o mesmo tempo que a gente deixou no outro. Que foi 1 minuto e meio. 61 graus. O outro não chegou a bater 61 graus, pessoal. Então... Cara, é bem relativo. Mas o outro é 2 graus inferior a este. Notando que é o mesmo equipamento. Vamos ver se ele bate 62 graus. Mas eu acho que não vai bater, não. Ah, vai bater sim. 62 graus agora. Ele não está conseguindo segurar, então. Olha lá. 62 graus e meio. O outro segurou em 60, 59, 58. Esse não está conseguindo segurar. Ele vai para 63 graus, será? Vai, vai para 63 graus. Não está conseguindo segurar. Então, pessoal, infelizmente ou felizmente, a gente tem um ótimo comparativo aqui. Vendo que o... Vou cancelar, já passou o tempo já do outro. Que o importadinho lá, o watercooler de triplo fan, que custa em base de 160 a 200 reais. Esse também tem o mesmo preço, de 160 a 200 reais também, esse aircooler. Você vai achar nessas variações de preço. Mas, ligeiramente, ele tanca melhor a temperatura, o importadinho, do que este. Mais bonito. Eu acho o da Redragon mais bonito. Com certeza ele é mais bonito. E ele ocupa menos espaço também. O outro sobe em cima das memórias. Esse aqui já não sobe. Então, tem essas diferenças. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo de comparações, pessoal.